Se você soubesse Eu já fiz de tudo o que pude e não posso esquecer Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer viver Eu já fiz de tudo o que pude e não posso esquecer Olha, eu estou chorando Parece que o pranto não vai parar a minha dor Olha, eu queria tanto E dizer mais dinheiro Palavras lindas de amor Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer viver Eu já fiz de tudo o que pude e não posso esquecer Olha, eu estou chorando Mas sei que meu pranto não vai parar a minha dor Olha, eu queria tanto E de ser baixinho Palavras lindas de amor Olha, eu quero tanto Eu quero tanto Obrigado.